Algoritmos, simulações computacionais e cálculos avançados, tecnologias que podem mudar o mundo através da ciência. Com esse objetivo, o Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA, inaugura amanhã, com a presença do presidente Lula, a primeira turma de bacharelado no curso de Matemática da Tecnologia e Inovação. O repórter Pablo Mundin conta pra gente os detalhes. O primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA, marca o início do bacharelado na instituição que já é referência em pós-graduação. O curso em Matemática da Tecnologia e Inovação do IMPA-TEC começa neste ano com até 100 alunos na primeira turma e investimentos de praticamente 17 milhões de reais. Ao fim de quatro anos, serão 400 estudantes atendidos e custo anual de 60 milhões de reais. Os recursos serão transferidos pelos Ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os alunos ainda terão apoio financeiro e de moradia. Com o curso de Matemática da Tecnologia e Inovação, agora o IMPA oferece de graduação a pós-graduação, com mestrado, doutorado, além de ser responsável pela Organização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, a maior Olimpíada Científica do mundo em número de participantes. A localização do curso também é estratégica. O Porto Maravelli, na área portuária do Rio de Janeiro, vai abrigar o IMPA-TEC em startups e empresas de tecnologia.